Aprende ela joga, desce com os todos Essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar Aprende ela joga, desce com os todos Essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar A rengada bateu uma pestinha, a rengada bateu cachorrada A rengada bateu uma pestinha, a rengada bateu cachorrada Ela é o que ocorre da vida, se for começar a balada Ela hoje quer sofrer, ela tem essa balada Aprende ela joga, desce com os todos Essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar Ela quer ganhar, atende, ela joga, desce gostoso, essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar Pode aumentar o som, pode aumentar o varedão, pode aumentar a JBL, que vai começar, tá ligado? Ela quer ganhar, atende, ela joga, desce gostoso, essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar Ela quer ganhar, atende, ela joga, desce gostoso, essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar Vai em casa bater uma festinha, vai em casa bater cachorrada, vai em casa bater uma festinha, vai em casa bater cachorrada Ela protocorre da vida, e protoco essa parada, ela hoje quer cocheio, ela quer essa parada Ela aprende, ela joga, desce gostoso, essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar Ela aprende, ela joga, desce gostoso, essa mina é preparada, ela quer tomar, ela quer ganhar J.E.G. Divunga Music, a calidade dos paridões J.E.G. Divunga Music, empurrando qualidade J.E.G. Divunga Music, empurrando qualidade J.E.G. Divunga Music, empurrando qualidade J.E.G. ссылada naalam J.E.G. divunga Music, empurrando qualidade J.E.G. divunga Music, empurrando qualidade J.E.G. divunga Music, empurrando fatigue